E aí pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo Trabalho. Segundo semestre já começou e se começou, vem o Começando do Zero Processo Trabalho 2019.2. É hora de você intensificar os seus conhecimentos, preparar para a sua prova, ganhar mais autoridade no processo de trabalho. Não é o que você quer? Pois bem, esse curso é preparado exatamente para você. Eu que já aprovei diversos alunos nos últimos TRTs, nos últimos exames da OAB, tanto na graduação e preparo também para a pós-graduação, eu tenho agora um método totalmente diferenciado neste curso de aprendizagem para você. Você vai ter a teoria, a fixação ao final de cada tema e depois questões, muitas questões, para você de fato ver como aquele ponto, como aquele tópico pode aparecer na sua próxima prova. Então, esses resumos, essas dicas finais, elas vão ser essenciais para você poder, de certa forma, ver se a teoria de fato entrou na sua cabeça. E é esse o método que a gente tem e traz para você. Se eu aproveito tantos candidatos, eu tenho certeza absoluta que o próximo da lista dos aprovados vai ser você. Sabe aquelas dúvidas que você tem no direito processual do trabalho? Sempre tem aquela dúvida, aquela dificuldade? Pois é, elas vão acabar agora, porque se você me der a oportunidade de estudar comigo, vem cá, me dá a sua mão, esse método vai fazer toda a diferença na hora que você pegar a sua prova. Tenha certeza. Os principais pontos estão lá no meu site, rogeriorenzete.com.br. É só você ir aqui mesmo, aqui embaixo, que você vai ver lá na aba todo o conteúdo programático disponível para você. Mas, Genzete, qual é o investimento que eu tenho que fazer para adquirir esse seu módulo? Eu quero muito. Lembre-se que você pode parcelar em até 12 vezes pelo sistema do PagSeguro, direto no meu site. Então, você pode parcelar em até 12 vezes. Ufa! Já dá uma ajuda e tanto, né? Prestações que você nem vai sentir e vai ter o melhor conteúdo direito processual do trabalho. Você tem um prazo de até 6 meses para assistir ao módulo. É tempo suficiente para você ver e rever o módulo de processo de trabalho. O acesso? Ah, o acesso. Vocês pediram tanto, né? Aqui está mais um presente do RR. Acesso ilimitado. Assista quantas vezes você quiser cada aula. Não tem mais limitação de acesso aqui no RR. Você assiste quantas vezes você quiser cada aula. Certificado? Claro! Certificado ao final também para você, né? Para você entregar na sua instituição, onde for. Então, ao final, você tem lá o certificado pelo próprio site. Ah, um detalhe muito importante. Quando vai ser postado, Genzete, a primeira aula, segunda aula, terceira aula? Não, não, não. Então, todas as aulas já estão postadas. Todas as aulas disponíveis com material em PDF para você acompanhar a aula. Então, não tem que esperar mais nada. Se dúvidas aparecerem, mesmo assim, o que eu peço que você faça? Não pense nem duas vezes. Pintou a dúvida, faço ou não faço? Entre em contato diretamente comigo. Vou deixar para você aqui o meu WhatsApp. É esse aqui. Você pode entrar em contato direto comigo. Deixo também a minha rede social mais utilizada, que é o Instagram. É o arrobaprofrenzete. Aproveita e me segue no Instagram lá. Recebe dicas, notícias. Mas pode me chamar via direct ou aqui no meu WhatsApp. Não fica com dúvida se você faz ou se você não faz. Porque eu tenho certeza que esse curso, esse módulo direito e processual do trabalho, fará completar, se começando do zero, fará toda a diferença no seu aprendizado. Repito, se você quer saber qual é o conteúdo que vai ser tratado, é só você ir no site rogerorenzete.com.br. Tem uma abinha lá de conteúdo que eu coloquei o descritivo completinho para você, para ajudá-lo a ir direto no ponto, no assunto que você quer. Então, teoria, resumão, questões, muitas questões para fixar a aprendizagem. E o material em PDF para ajudar você a assistir a aula fará toda a diferença. Ah, algumas dicas vão ser ditadas por mim, de forma que você vai organizar pontualmente o seu caderno, o seu bloco de notas. Estou te esperando. 2019.2 já começou. Então, vamos dar sequência no nosso Começando do Zero, processo do trabalho. Clica aí em uma excelente aula. Até já! Tchau, tchau, tchau!